Fala galera do Game Blast, estamos aqui na Brasil Game Show e agora você vai conferir o que rolou de mais legal nesses 5 dias de evento, entre os lançamentos que as empresas apresentaram e os games que estavam disponíveis aqui para a galera curtir. Durante a BGS, algumas das maiores empresas do mercado dos games vão disponibilizar jogos, os lançamentos, para a gente poder testar, incluindo a Sony, a Microsoft, um dos jogos bem esperados que a gente quer jogar, Ubisoft e Activision. Além disso, grandes celebridades do mundo dos jogos vieram prestigiar o evento, falar com os fãs, dar autógrafos, além de campeonatos e torneios em que os vencedores vão disputar a final em São Francisco. Confira agora o que rolou nesses 5 dias da Brasil Game Show. A Microsoft trouxe para o evento vários títulos e muitos destaques no seu estande. A participação principal foi de Phil Spencer, o diretor da divisão Xbox, que mostrou muito interesse no desenvolvimento de games. A Microsoft Mechanics A Electronic Arts impressionou esse ano. Seu estande foi palco do campeonato de FIFA 2016, trouxe novos lançamentos e os fãs e visitantes puderam fazer as jogatinas. Foi incrível! A Microsoft Mechanics A Ubisoft veio com tudo para essa edição do evento, trazendo grandes lançamentos e o seu mega estande. Assassin's Creed Syndicate e Rainbow Six Siege eram alguns dos títulos que estavam disponíveis para os gamers experimentar. O estande também foi palco para a Copa do Mundo de Just Dance. A programação do estande da Activision foi recheada com as últimas novidades da empresa. Entre elas, Call of Duty Black Ops 3, Guitar Hero Live e Destiny The Thinking King marcaram presença no estande chamando a atenção de todo o público. Os campeonatos agitaram o público durante os cinco dias de evento. Rolaram etapas do Brasil Game Cup, o Capcom Pro Tour, a etapa brasileira do campeonato de Just Dance e o campeonato de FIFA 2016. Desenvolvedores independentes tiveram presentes para mostrar seus cases de sucesso. Com as produtoras de games nacionais crescendo e se destacando no mercado mundial, foi possível criar novos projetos e inúmeras parcerias. Com as produtoras de games nacionais crescendo e inúmeras parcerias. Com as produtoras de games nacionais crescendo e inúmeras parcerias. Com as produtoras de games nacionais crescendo e inúmeras parcerias. Com as produtoras de games nacionais crescendo e inúmeras parcerias. Com as produtoras de games nacionais crescendo e inúmeras parcerias. Com as produtoras de games nacionais crescendo e inúmeras parcerias. Com as produtoras de games nacionais crescendo e inúmeras parcerias. Tchau, tchau. A Sony mostrou em seu stand que não está para brincadeira e anunciou grandes lançamentos para esse ano e também o início do ano que vem. O principal foi o lançamento do jogador brasileiro, no caso uma jogadora, a Laura, do Street Fighter V, pelo próprio produtor executivo do jogo, Yoshinori Ono, que inclusive brincou com o fato desse grande anúncio que estava guardado para a BGS ter sido vazado semana passada na internet. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.